Som Manaus Passo a Passo 2023. Oferecimento Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. O maior festival de artes integradas da região norte, o Som Manaus Passo a Passo 2023, começou movimentando a cultura e a economia local. Neste primeiro dia de festival, as opções gastronômicas encantaram, com pratos para todos os gostos. São barracas a perder de vista, com uma variedade de pratos típicos. E detalhe, com preços populares. E aí, tá bom as vendas? Tá excelente, tá excelente. Essa atração nacional, David Guetta, mais aí o Léo Magalhães, tá excelente as vendas. As feiras de artesanatos evidenciam a arte indígena e a antiguidade. Apresentações teatrais e circenses fazem parte da programação, uma gama de opções de entretenimento cultural. Isso é uma oportunidade para a gente resgatar essa rapaziada aí, trazer para os projetos e fazer um trabalho social. Resgatando ele da criminalidade, das drogas, dos vícios. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de cada um, juntamente com o Som Manaus, que tá dando essa oportunidade para fortalecer mais esse evento aqui em Manaus. Fico muito feliz por isso. Foram mais de 150 mil pessoas na abertura do evento. Pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. A doméstica Rosângela não ficou de fora e convidou toda a família e amigos para curtirem a primeira noite. Tá tudo de bom. Até agora, sem nenhuma confusão, o prefeito tá nota 10, eu tô esperando o José Felipe. Tá ótimo, amanhã vai ser melhor ainda. Vem com as amigas também participar, cumprir essa programação, né? Vim com a minha amiga, com a minha irmã, com a minha prima, com o meu sobrinho, com a família toda. Vamos prestejar essa festa linda e maravilhosa. A professora Lucila também aproveitou para prestigiar com as amigas. É o melhor festival que tem há três anos que eu venho e nunca perco. Porque é uma oportunidade única, tanto para prestigiar a arte, que lá fora tá a coisa mais linda, a arte amazonense, a cultura que tá presente, como essa internacional, né, minha irmã, essa atração internacional, que nós não podemos perder. Tudo de bom. Maravilhoso. O Grupo Norte de Comunicação também marcou presença no evento com camarote. A gente tem uma importância, o Grupo Norte, se fazer presente em um projeto, em um festival desse tamanho, que é o Sol Manaus. Pela quantidade de pessoas que estão aqui hoje, a gente aproximar cada vez mais da comunidade manauara. E lembrar que a TV mais feliz do Brasil se faz presente, não só como TV, como rádio e o portal. E a gente mostrar que é possível mostrar que o Amazonas, de forma geral, existe potencial muito grande, cultural e econômico aqui na capital. No primeiro dia do festival, o público presente pôde prestigiar mais de 20 atrações musicais de artistas locais, nacionais e internacionais, divididas em três palcos principais no Centro Histórico de Manaus. Entre os artistas, Humberto Gessinger, Zé Filipe e Virgínia. E a atração internacional mais esperada da noite, o DJ francês David Guetta. Que levantou o público no palco Guardião da Amazônia, com as eletrônicas internacionais de sucesso. Considerado o maior evento de artes integradas da região norte, o Festival São Manaus caminha para ser dos mais importantes da América Latina. O sucesso total iniciando hoje, até quinta-feira, todas as artes aqui estão representadas, a prefeitura fica feliz, nós planejamos, agora estamos executando um planejamento de mais de um ano. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai ter o sucesso total. A capital do Amazonas vive um novo momento cultural, é os artistas se sentindo privilegiados e a prefeitura de Manaus fazendo essa casadinha turismo e cultura e eventos para fomentar a carreira dos artistas locais. Trazendo gente de todo o Brasil e do mundo para transformar Manaus num celeiro de grandes artistas e um ótimo lugar para grandes eventos. Então, Manaus se preparando para ser a capital do turismo do norte do Brasil. São Manaus passo a passo 2023. Oferecimento Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.